É isso aí Vaquerama, eu estou aqui com tudo o locutor, acabou de fazer um excelente trabalho aqui no Urimamã Pernambuco e dia 9 de outubro a Vaquerama de Pernambuco, da Bahia e do Sergipe vão estar lá correndo para emprear o Elespão Veloso do Piauí É isso aí Dudu, vamos dar prazer de lá todo mundo A gente também está ligado na Fazenda Trevizeira, faz de um ideia ainda Os homens vão estar lá apertando a bugada que foi em Deus, na rua tudo melhor, Valdei Sato É isso aí, o pessoal também da Fazenda Juazeiro, o amigo Zé Fernando, toda a sua equipe, toda a sua turma, o pessoal da Bahia também vai estar presente lá Serão mais de 30 mil em aposta, o pessoal aí do Boi Preá, aguarda nós aí, com toda certeza Boa Tchau, valeu! Boa Tchau, valeu, caramba assim, velha Tudo, velha, tamo aí pra regejar pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É meu amigo, o caba tem que ser ligeiro Viu lá como o caba é ninja Ligeiro demais, você é mais ligeiro que um gato moço Tudo bom? Olha a ficha ali Olha a ficha Olha a boiada aí Final de pega de boi A boiada aí sendo solta Encerrou já as carreiras ali Evanildo aí assando carne Passou o dia assando carne, né Evanildo aí? Deu quantas carreiras? Quatro Quatro carreiras Uns com dezoito e outros com dezenove E nada Nada, né? Nada Ó, dezoito segundos Ó, pessoal, dezoito segundos aí Não entrou nas vagas A gente vai ver daqui a pouco ali A gente vai ver daqui a pouco os menores tempos Aí pessoal, a dupla de vaqueira aí Ficou em nono lugar com dezesseis segundos Como é o nome da dupla aí? Leicinho pequeno Leicinho pequeno Leicinho pequeno Aí sim, parabéns Valeu Deixa um abraço pra alguém aí Valeu Parabéns aí Aí, décimo lugar Como é o nome da dupla e ganhou décimo lugar? É o das gatas e eric Aí tá sério Foi quantos segundos, hein? Dezesseis e ponto setenta e cinco Eito lugar Obrigado a adorar as vezes, irmãos Bora, vaqueiro Bora É o sexto lugar O nome da dupla aí ganhou o sexto lugar O nome da dupla, ganhador aí do sexto lugar Chameguinho Orlando Chameguinho Orlando De onde é? Urimamá Urimamá, Pernambuco E... Representação? Pancelaria Moro Aí A propaganda aí Foi quantos segundos aí? Foi quantos segundos aí? Dezesseis e um Quanto oito Quanto oito? Beleza, parabéns, viu? Valeu, obrigado Aí, ó Foi quinto lugar aí? Foi? Quinto e quatro Quinto e quatro Mais homem Duas colocações aí, ó Duas colocações aí, ó Foi quantos segundos de quinto lugar aí? Dezesseis e seis Dezesseis segundos e o de quinto? Dezesseis e segundo Quinto e segundo Representação de? Hora três irmãos Aí, tá certo O pessoal aí da equipe, aí, ó Ó, o miúdo Parabéns Hora três irmãos Vamos tirar foto agora É o sétimo lugar, né? Qual o nome da dupla aí que é o sétimo lugar? Ieguidade Aí Foi quantos segundos? Foi dezesseis Dezesseis segundos? Beleza É de onde a dupla? Iastumei 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 Tonto Tata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns É isso aí, pessoal É o terceiro, o segundo e o primeiro lugar Bora, meu amigo O segundo lugar aí Bom, o nome da dupla deu o segundo lugar aí Bebini De onde é? É o da floresta, o Pernambuco É aqui, bota Tem quem é o microfone, né? É isso aí Bora tirar um retrato aí de vocês aí, viu? É, menino Cadê a dinheiro? Ó, o troféuzão do primeiro lugar Mostra aí É bonito Diferenciado dos outros A diferença é que ele tem o Primeiro lugar Cadê? Bão, o nome da dupla aí Que é o primeiro lugar É de gás, César É também do Do bota pegada Do bota pegada De onde é? Curado com o Iacuã Iacuã e bota pegada Beleza, parabéns aí Foi quanto o segundo? Primeiro lugar 14.6 Foi? Mas foi 14.30, né? 14.30 Não dá tempo, nem nesse cê da cela, né? Ligeiro, viu? Parabéns a dupla aí, viu? Deu Obrigado É com o seu cara no Instagram Vai, 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 vai Coro e pancada Doce, doce Que nem mel Deu boa, galera? Deu boa? Deu boa? Deu boa? Mel 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 Micro 4 5 2 3 2 4 2 2 3 3 1 2 5 Mais para atras, pessoal Nova É isso aí, Vagueirama! Dia 4 de dezembro, terceira pega de goi, pé de porteira em Vajota, Açaré, Ceará. Terreno do antigo Dois Bois. E a animação fica por conta aí do Paredão Danadinho. Uma cena será R$ 50,00, R$ 4,60 na promoção. A locução fica por conta de Arlen Locutor e a organização Raimundo e Roniel. É isso aí, R$ 1.500,00 em prêmios e observação aí. Caminhão com 4 cavalos aí, terá uma cena de brinde. É uma grande pega de goi aí em Vajota, Açaré, Ceará. Organização aí de Raimundo e Roniel. O Canal Valorio Santos estará presente lá fazendo a cobertura pra vocês. Toda vaqueirama aí vai sair na telinha do Canal Valorio Santos. Valeu, grande abraço, até lá! Valeu, grande abraço, até lá! Valeu, grande abraço, até lá!